Quase zero, meia, da tanto em quando você está informado? Elas estão, a gente está avisando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na Proa 320. Elas já aparecem com vezes, somem, apagam e fusam. Como me parece, novamente, já está mais... A gente está avisando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem, então nem nós estávamos aqui. Mas elas aparecem nem nós, nós estamos para o norte. Elas estão na nossa causa, não dá pra ver. Vou, vou aí. Valeu. Quase zero, meia, da tanto em quando você está informado? Elas estão, a gente está avisando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na Proa 320. Elas já aparecem com vezes, somem, apagam e fusam. Então, como me parece, novamente, já está mais... A gente está avisando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem, então nem nós estávamos aqui. Mas elas aparecem nem nós, nós estamos para o norte. Elas estão na nossa causa, não dá pra ver. Vou, vou aí. Valeu. O 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